E aí Ei, forte, ah, Luiz Jorge A cara de parque do António Malanga de veras Malare veras Malare de veras E aí Vai, vai, não, não me preocupa Ah, peraí, mas este aí não pode entrar Claro que mostra a sua masJA A boa estilo, mas mostra-š a sua cara A gente vai lá, a gente corta as caras Sério, cortamos a cara. Abre a parte do sérgio. Estou muito bem a cantar isso. Estou fazendo isso. Vou somar. Abre os dedos. Abre o moriente. O pés que vinha Chorretilho de um esplendor Que doa E aí Amorietas pelo tesco Amorietas encontrou um pato e disse Um, uh, uh Um, uh Um, uh, uh Um pato olhou pra ele e disse Um, uh, uh Um, uh... Um, uh um que fala Um, uh, um grande Um, uh, uh O Coio... Olha onde ele me faz E um grande que estamos todos na merda E tal Morietas a ganhar campeonatos lá fora, que a gajas chegou antes e tapas e trapéus no reino. E tal Morietas a reba como ao caralho. Réba como ao caralho. Tem um fico e ele parasse. É o Luz. Mas tu não faz o caralho. Nunca trouxeram os teus da merda. E tal Morietas não tem onde te cheguei. Mas o caralho. E se eu for a boca se conseguir, eu sei que o caralho está no ar à lua. Vai para você tomar na matona e depois vou nilo. E depois toma pelo Atlanteiro. Vai até o bolso. Veio os bigotines. Está somente. Já o Morietas a português. E diz em 1... Então está tudo bem? Não me diga mais. Eu tenho uma argumentação. Mais muito bom então. E a carne que faz em tudo bom Mas... O que vai que vai comigo? Ah... Como está? Mas... Não sei... 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 O que é que eu vi? O coração... É que eu não me amorei... Eu não me amorei... Eu só não li uma coisa pior... Agora... 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 Temos que acabar... Então vai... Deixa-te acabar Memorias... É uma boa pessoa... É... 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 Tá tudo a falar meu? Deixa tá meu, eu depois... Agora para os canais... Não não meu, tenho aqui as cordas e depois quero... É... 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 Vai... Tá... É... Deixem-me só fazer uma introdução. Deixem-me só fazer uma introdução. Deixem-me só fazer uma introdução. Isto tinha vinte. Tu és a senhora ou mais. Vai a cabeça. Vai a cabeça. Vai a cabeça. Vai a cabeça. Tu és mesmo José. Ainda mais José. Deixem-me só dar a isso. Agora é que tem uma hora. Não sei se isso foi. Moça uma lagarta para se pegar para a barba do que a caralera faz aí. Que... Ih... E deixo-me diso a meta. Tu é um destúpido caralha. Para apenas a casa truly quer esperto mas não люди espertos um ou só"- Só do como todos os outros. B mitochondrial. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Essa música é muito importante É uma sorte da música É uma música de música Agora tenho que me morar em Madame Por isso... Eu não consigo Os canais Os canais o 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